Aí o que eu descobri, que a Globo chamou a Juliana Paz pra conversar e disse o seguinte, o Vladimir, que é um protagonista seu lá também no streaming, já aceitou. Ah, aí balançou ela, né? É, balançou. E ele falou o seguinte, a gente sabe que você pediu duas obras no streaming, mas você já tá terminando de fazer a primeira e a Juliana explicou, olha, eu vi lá no streaming, não vai ter problema pra eu fazer com vocês. Por que ela viu lá? Porque a proposta subiu 3 milhões de reais pra Juliana Paz. Pra cada um. E isso dá o quê? Uma fonte da direção de contratos me disse que o documento que tá sendo assinado entre eles são 12 parcelas de 250 mil reais, até o final da gravação.